Seu Plínio Poleto, 83 anos, ainda usa a ferramenta conhecida como martelo para consertar o depósito de lenha. Lembra do período que foi carpinteiro, depois foi mecânico, mas a principal profissão foi caminhoneiro, o que ajudou a ter essa coleção de 540 martelos. Viajou por todos os estados brasileiros nos 62 anos de motorista de caminhão. Tem na coleção martelos de muitas e muitas cidades de todas as regiões do país. Para onde eu andava, eu chegava nos postos, eu pedia, me davam, comprava, tudo assim. Onde eu andei, e tem uma coisa, se alguém tem um martelo por aí que quer doar, você sabe onde é que eu moro. O primeiro da coleção é este, de Sarafina Correia, Rio Grande do Sul, onde viveu a infância e a juventude. Tem um carinho especial por ele, mas o que mais chama a atenção do colecionador é outro, o menor de todos. Para que serve isso que eu não sei. Mas é o seu preferido? Me chamou a atenção, é o preferido, me chamou a atenção, né, para o tamanho dele. Pronto. Junto à coleção de martelos, guarda outras ferramentas, como esta de 1888, a Valdora, trazida da Itália pelo bisavô. Segundo pesquisas realizadas pela família do Seu Plínio, esta é a única coleção de martelos no país com mais de 500 unidades. Igualmente curioso é o motivo que fez com que o Seu Plínio começasse esta coleção ainda em 1954. Está ligado ao sobrenome da mãe. Para contar a história, Seu Plínio se emociona. A afinal da minha mãe chamava-se... Teresa Martelli Poleto. Então, a respeito da mãe, que se chamasse Martelli, que Martelli é uma porção, como tem ali, eu resolvi reunir esses martelos em homenagem à mãe, né, que é Martelli. Martelli é o plural de martelo em italiano. Isto, justamente, né. A paixão por martelos contaminou a família. Este copo, presente de um filho, tem no cabo, martelo. Seu Plínio conta com a ajuda de todos para atingir a meta estabelecida. Eu queria ver se eu chegasse até o milho. Depois do milho, acho que eu vou parar. Em Coronel Vivida, Seu Plínio já tem um apelido que faz jus à sua coleção. O sábio Polínio me diz, começa a gritar, ô, seu rei dos martelos, o rei dos martelos. É um título bom, né? É, o rei dos martelos é eu, né, entendeu? Não tem nenhum problema chamá-lo assim, não? Não, eu faço questão que me chame assim. 等等. E aí E aí